Vou te fazer só uma pergunta Atenção, atenção, moleque Cê é puta, cê é puta, cê é puta Vou te fazer só uma pergunta Cê é puta, cê é puta, cê é puta, cê é puta, cê é puta Vou te fazer só uma pergunta Você Cê é cachorra, vai caralho Cê é cachorra, cê é cachorra Cê é cachorra, vai caralho, vai Vai, 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 vai Joga a buceta pra frente e pra trás Vai, 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 vai Se você é piranha, mostra, mostra como é que se faz Se você é piranha, mostra, mostra como é que se faz Vai, vai, joga a buceta pra frente e pra trás Vai, 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 vai Tô, moreninha, não para não Deixa o bumbum batendo no chão Vai, moreninha, não para não Deixa o bumbum batendo no chão Vai, é pretinha, não para não Deixa o bumbum batendo no chão Vai, ouvinha, para não Deixa o bumbum batendo Comecen com o Budão vai yeah Sinta tinta, sinta Sinta vai Renata Sinta, sinta vai Aê, tá sabendo a mulher? Aê, ela vai sentando a fada Aê, aê E aí, Chiab É o ritmo da favela, né? Muita atividade que o DJ agindo Caiçara tá passando, viado DJ Janice De BH pro mundo, pô Aê, DJ vilão, mané Tá ligado, né?